Oi João, Oi Antônio, Oi Gilda, Lúcia, Oi Cristina, tudo bem? E aí, tá montando? Oi Carvalhinho, Oi Grossi, tudo bem? Vamos esperar a Madonna Lúcia, deve estar entrando, estão me ouvindo? Tá ouvindo, respondeu? Beleza, obrigada Cris, show, tudo bom Carvalhinho? Oi Lu, Oi Cecília, cadê? Cadê a moça? Esperando, ela é fera disso daqui, a gente treinou, dois minutos, Oi Marisa, e aí galera, tudo bem? E aí, peraí, Inês, quem é que tá? Não, Lúcia, chegou, Oi Lúcia, deixa eu ver se ela manda uma solicitação, boa, pronto, tá entrando. Oiê, tudo bem? Tudo bom, tudo, e você? Ai, queria que aparecesse o logo da Ípica, deixa eu ver, não, você tá ótimo. Ai, agora o meu celular resolveu ficar frenético, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus, ai. E aí, então, já tem um povo aí, ó, no lasco. Começamos? Começamos. Bom, não preciso nem, acho que a Lúcia dispensa apresentações, Lúcia Faria de Alegria Simões, Amazônia Olímpica do Brasil, super treinadora, né? Formou grandes nomes do hipismo nacional, né? E assim, precursora de várias coisas, né, Lúcia? Precursora daquele manejo maravilhoso, precursora de uma escola de equitação maravilhosa, uma dos primeiros profissionais, né, do Brasil, sem nem ser, né? Enfim, vou deixar você contar a sua história. Conta pra gente como é que você começou a montar, como é que começou o seu interesse por cavalo? Então, minha família sempre gostou de cavalo, papai e meu avô tinham cavalo de gorrida, então sempre foram ligados aí nos cavalos. E depois, meu pai e minha mãe adoravam fazer exterior a cavalo em Petrópolis. Então, tinham cavalos lá na Quitandinha, aquele hotel, tinha um departamento hípico. Então, eles tinham cavalos lá. Então, nós somos oito irmãos. Então, a gente fazia exterior ali, por aquele morro todo ali, atrás da Quitandinha, todo aquele pedaço ali. E a família toda junta. E mais os amigos que tinham cavalos ali também, que faziam exterior junto com a gente. Então, era um grupo enorme. E foi uma época ótima, superdivertida, milhões de aventuras. E quantos anos você tinha? Quantos anos você tinha? A gente já montava, assim, na fazenda de um tio, uns cavalos de fazenda. Depois, lá, dez anos. Porque eu comecei a montar na Ípica, com uns doze. Pois é. Como é que você chegou na Ípica? E como é que você chegou na Ípica? Seus pais eram sócios, já? Sabe que eu não sei se eles já eram sócios antes da gente ir. Como eu, meu irmão e minha irmã também estavam a fim de montar cavalo na Ípica. Então, nós três fomos montar na Ípica. Porque lá nessa Ípica, lá da Quitandinha, já tinha uma pista bacana, grande, com obstáculos e tudo. Tinha pessoas que saltavam lá. Ah, é? É. Então, a gente começou a querer entrar na Ípica do Rio, né? Então, o pessoal desceu. A gente desceu os cavalos. Ah, você já tinha cavalo nessa época? Meu pai e minha mãe tinham. Eu fui com o cavalo da minha mãe, que era manga larga. Foi o cavalo que eu comecei a montar lá. Na Ípica? É, ia assaltar e tudo. E depois minha irmã fazia adestramento, arrumou um cavalo de adestramento e meu irmão também. E meu pai sempre foi super companheiro nisso aí. E sempre acompanhou a gente. Depois a gente comprou o cavalo pra mim, outro pro meu irmão. E eu me lembro que o primeiro concurso que a gente saltou, eu emprestei o meu pra ele. Ele saltou num concurso lá da Ípica. Com os dois cavalos, foi eliminado com os dois cavalos. Depois eu saltei, fui eliminado também com os dois cavalos. Mas foi muito assim no comecinho, sabe? E você começou a ter aula com alguém? E aí, meu professor foi o doutor Hermes sempre, um paizão. Eu chegava do colégio, tipo cinco horas, cinco e meia. Ele estava lá montado, ele estava sempre montado num cavalo. E juntava aquele bolo de gente em volta dele. E ele ficava, a gente saltava todo mundo junto, sabe? E a um, e a outro, e a outro. Como formou gente ele, né? Como o doutor Hermes formou gente? Não tem um que não senta aí que não fale dele. Ele era um super professor e passava muito sentimento pra gente, sabe? Ele fazia muita atenção na chegada que você dava no obstáculo. Chegou de longe, chegou de baixo. Presta atenção nisso, naquilo. Estava sempre chamando a atenção da gente na distância boa. E eu me lembro que ele armava um negócio que chamava cama de gato. Que era um obstáculo que ele ia largando. Foi meio duplo, assim, com uma vara atravessada no meio. E ele ia botando cada vez mais largo, mais largo. E você tinha que vir com uma impulsãozinha. E você tinha que chegar bem, né? Então, com o dia que tinha essa cama de gato, ficava todo mundo assustado. Porque você tinha que chegar. Então, eu te obrigava mesmo a você estar ligada nisso, né? E depois... E ele era um professor, assim, que não era profissional. Então, eu chegava no fim do ano. A gente dava uma gravata de presente de Natal pra ele e tudo. E agora, ele não ia nos concursos com a gente, né? Quando eu tinha algum concurso fora. Que foram poucos que eu fui, assim. A gente ia sozinho. Por quê? Naquela época, não tinha muito concurso fora do Rio? Tinha, mas... Isso que ano que você está falando? Você está falando de que ano isso? Olha só. O primeiro campeonato que eu entrei teve um campeonato brasileiro de júnior no Rio. Foi em 1960. Eu tinha 14 anos. Eu fiz os 4 anos de júnior. Com 14, 15, 16, 17 anos. Então, esse primeiro teve um campeonato brasileiro na Ípica do Rio. E eu não tinha um cavalo na época bom pra assaltar o brasileiro. Mas tinha um amigo meu que montava ali na turma do Dr. Hermes. Que estava com um cavalo bom. E ele estava meio novo ainda. E ele me prestou o cavalo dele. Como é que chamava? Você lembra? Havaí. Havaí. Não sei como é que eu me lembrei. Mas chamava Havaí. Havaí. E era troca-cavalos. Os 4 anos que eu fiz de júnior... Como é que era isso? Como é que era isso? Você saltava... Igual no campeonato mundial? É, você saltava duas ou três provas. E os 4 primeiros faziam troca-cavalos no último dia. Então... Ih, caramba. Estão dizendo que congelou. Será que congelou? Vocês estão vendo a gente aí? Para mim está normal aqui. Para mim também. Para mim também. Vocês estão vendo a gente aí? Fala aí alguém alguma coisa. Está passando aqui direito? Está. É. Acho que sim. Acho que sim. Bom. Então, eu entrei no primeiro campeonato brasileiro. Beleza. E tinha um cavalo de um paulista enorme, compridíssimo e tudo. E... Que me carregava para um lado e para o outro. E eu fiquei em terceiro nesse brasileiro. E depois dos campeonatos... Com 14 anos. Com 14 anos. É. E até então você só tinha montado com o doutor Hermes. Foi o seu único professor. É. É. Sempre. E... Entendi. E como o Mirim, você... Só para a gente seguir uma cronologia. Não, o Mirim não existia. Ah, não existia Mirim? Não. Soltava prova lá na Ípica, prova interna. Interna. E aí virava Júnior. É. Entendi. E aí nesse primeiro campeonato brasileiro... Era... Aí você montou esse cavalo do paulista no Troca-Cavalo. É. Porque você foi... Ficou esses quatro melhores. Eu estou lembrando quem foi nessa final aí. Quem é que tinha dois... Eu sei que era um paulista e três do Rio. Eu não me lembro exatamente quem era. Não sei. Eu acho que tinha o Zemário Guimarães. Não sei se o Gerson Monteiro. Não sei. Não me lembro. E... Depois eu fiz mais quatro anos. Fiz mais quatro anos de... De Júnior. Eu fui no Carioca, né? No Carioca, eu fiz os quatro anos. Carioca também tinha Troca-Cavalo? Também. Eu fiz três vezes... Que barato! Eu fiz três vezes vice-campeã e uma vez campeã. Nesse campeão do Carioca. E brasileiro, eu fiz esse aqui no Rio. E que eu me lembro, eu fui mais um em São Paulo. Que eu fui, assim, quinto. Ou sexto. Eu não me lembro se tinha Troca-Cavalo. E, assim, de Júnior, foi isso aí. Eu fui, acho que, a dois... Eu fui uma vez a Curitiba e uma vez a São Paulo. É, porque não se viajava tanto naquela época, né? Não era, assim, tão fácil, nem nada. E me diz uma coisa. Era super comum ter Troca-Cavalo nesses anos 60, né? Era o regulamento de antigamente, é. Dos campeonatos estaduais brasileiros, dos... Que incrível! Então, quer dizer que tinham três dias. Como é que é? Você lembra? Quais eram? Que tipo de prova? Era cronômetro? Começava com cronômetro? Ou caça? Não, não lembro o que era. Eu acho que era uma tabela C, talvez. Ninguém está dando uma cola aí, não? Tabela C, e aí devia ser um grande prêmio, talvez? Devia ser isso aí. E aí é o Troca-Cavalo. É, o Filipinho está dizendo que é uma pena não ter mais. E tinha potência a Copa das Nações? Ah, sim, mas isso não nos campeonatos brasileiros, né? Eu acho que tinha, assim, uma prova que chamava potência, que eram menos obstáculos, assim. Mas isso eu me lembro em campeonatos brasileiros normais, sem o Troca-Cavalo. Não sei se nesse que tinha o Troca-Cavalo tinha também essa prova. Tinha potência também. Quer dizer que tinha potência em campeonato brasileiro, é, Lúcia? É, mas eu não sei se você ia desempatando até o final. Sei. Mas é um obstáculo que você fazia... O Filipinho está dizendo aqui, tabela C, duas passagens, dois GP, não entendi. Não, acho que deve ser duas... Não entendi. Não sei. Gente, faz o seguinte. Deixa eu falar uma coisa. Façam as perguntas nessa caixinha da interrogação. Porque fica guardada. Depois... É, porque passando aqui não dá para prestar atenção. É melhor fazer as perguntas na caixinha da interrogação, porque fica guardada. E no final eu faço as perguntas todas para ela. Tá bom? É, alguém está falando aqui. Velocidade, desempate, dois percursos. E aí depois o Troca-Cavalo. Enfim, saltava a beça, né, Lúcia? É. Saltava muito, né? E depois eu também... Bom, aí até 18 anos, né? Eu fiz um sul-americano de Amazonas. Antigamente você tinha um sul-americano de Amazonas separado de cavaleiros. Que maneiro. Então eu fiz três vezes. Eu fiz o primeiro aqui no Rio, que eu ganhei. Aí vieram Amazônia do Chile, da Argentina, do Peru. Eu me lembro que aquela Pilar Cepeda que dirige lá o Lassilha veio nesse campeonato. Daí que eu conheci ela e tudo. E depois eu fiz um em Montevidéu, que eu ganhei também. Esse lá foi com o Troca-Cavalo. Eu me lembro que fizeram com os quatro cavalos, com o Troca-Cavalo. Nossa, que legal. E você ainda era Júnior? Você ainda era Júnior? Era. Era. E depois o terceiro sul-americano que eu entrei, eu fui em Caracas. E aí o cavalo que eu... O cavalo era sorteado, né? Você, mesmo aqui do Rio e nos outros lugares, você chegava lá, sorteava um cavalo para cada um. Você montava um dia antes. Podia dar tanto salto. Ah, para pular o concurso todo. Para pular o concurso todo. Para você saltar depois do campeonato. E aí depois, nesse terceiro que eu fui, meu cavalo não era bom. Quando eu peguei o cavalo, eu disse, ah, esse cavalo é muito bom e tudo. E aí as larguras ele não cobria. Ele começou a querer dar bicicleta e tudo. E aí depois me disseram, não, ele já está velho, agora ele já está fazendo isso. Caramba, que perigo. Eu nem consegui terminar esse campeonato. E aí depois de júnior, eu fiz o campeonato brasileiro de sênior. Quando eu fiz 18 anos, foi aqui no Rio. Então eu acho que é uma das melhores recordações que eu tenho, porque eu saltei esse brasileiro de sênior junto com o Eloy, com o Black Tie, o Renildo com o Marengo. E a última prova, o Grande Prêmio, já não era mais troca-cavalo. O Grande Prêmio eu ganhei com um cavalo que eu tinha, que chamava Jalu, que era um cavalinho preto, batia um pouco a cabeça assim. Não era grande, era um cavalo pequeno e tudo. E que passava meio assim na conta. Mas que eu me acertei bem com ele e tudo. E quando chegou no último dia do campeonato, eu ganhei o Grande Prêmio. Nossa, eu fiquei doida, porque o Eloy e o Renildo, né? E eu terminei em terceiro nesse campeonato. E você não tinha 18 anos ainda ou já tinha? 18. Foi quando eu fiz 18 anos. Tinha 18. 18. Passei para a Sênior. Sim, passou para a Sênior, claro. É. Monga. É, muito jovem. E depois? E aí você continuou montando na Ípica? Continuou estudando? Daí você estudava. É. Fiz faculdade e tudo. Mas durante esse período da Ípica, eu tinha as aulas com o doutor Hermes sempre, né? Mas o Nérgio, ele foi para a Europa em 60, eu acho. E logo que ele foi para a Europa, ele sempre voltava aqui. E sempre que ele voltava aqui, ele montava meus cavalos, sabe? Eu pedia ele para montar e dava uma montada em cada cavalo. Aí ele me dizia uma opção de coisa. E me dava uma opção de dicas. Ele ia embora. Eu escrevia um pouco tudo aquilo que ele me falava para me lembrar, sabe? E a primeira vez que eu aprendi a trabalhar um carro na guia foi com ele. E ele era impressionante, porque eu me lembro que eu tinha um cavalo que forçava, que era uma dificuldade para trabalhar, para segurar ele. Ele montou no cavalo, deixou o cavalo galopar, feito um doido na pista. Para quem não galopar, galopa, galopa, galopa. E ele sempre foi um mágico ali em cima, né? Mágico. Feiticeiro. Depois, lá na Ípica, o pessoal do adestramento trouxe um professor da Europa, da Escola de Viena, que se chamava Micolka. E eu aproveitei ele, também tive bastante aula com ele, dava um duro na gente, danado. Trabalhava junto com o pessoal do adestramento. E foi muito bom, sabe? Foi um bom aprendizado. E ele vinha sempre, né? Não, ele morou, ficou morando aqui. Ah, ele morou aqui. Ele se mudou para cá, ele com a mulher dele, que montava também, moraram aqui um bom tempo. Nossa, isso dá uma boa base, né? Foi, foi ótimo. E aí, como sênior, o que mais? Conta mais um pouquinho da tua história de sênior. De sênior, depois, eu não fiz outro campeonato brasileiro de sênior, porque eu não tinha o cavalo que desse para fazer o campeonato brasileiro. e já era em outro lugar, já não era tão bom. Não sei, eu não ia, não tive um cavalo que valesse a pena sair do Rio para ir saltar um campeonato brasileiro fora. Eu me lembro que eu fiz esse e depois não fiz mais nenhum brasileiro, assim. Soltava as provas aqui no Rio, a gente tinha concursos ótimos, sabe, naquele tempo. O que que tinha? Conta um pouco, fala um pouco dos concursos que tinham naquela época. Concursos patrocinados, botava aquelas arquibancadas, não sei se você se lembra, a gente tinha arquibancada entre as duas pistas que ia até o alto, assim, enchia de gente, né? E um showzinho, Sul América. Eu acho que Sul América foi depois, mas eu não me lembro desse showzinho. Depois, é. Porque eu não me lembro de você competindo. Eu tive aula com você e tal, mas você não competia mais. Depois que eu voltei da Europa, eu já... Pois é, aí como é que você foi para a Europa? Conta com quantos anos você tinha, como você foi para a Europa e por quê? Então, nessa época, o presidente da CBH era o Paulo Borba. E ele tinha uma ideia de manter uma equipe na Europa. E eu não era tanto para fazer parte dessa equipe, mas eu fui porque tinha um campeonato mundial de Amazonas, mas foi uma coisa meio desorganizada, porque quando eu cheguei lá, o campeonato já tinha tido. Uma coisa assim, meia confusa. Depois eu ia comprar... Eu não tinha cavalo, eu ia comprar um cavalo lá. Mas foi um pretexto para eu ir para lá e montar lá. E eu só pensava em ir montar na Europa, porque o pessoal do Neco... O Neco, tinha o Neco lá, né? Neco, depois o Antônio foi, depois foi o Alfinete. Você já namorava o Antônio nessa época? Como é que foi o Antônio? Não, o Antônio eu namorei, esse foi o meu primeiro namorado quando eu tinha... Sei lá, quando eu comecei lá na Ipa, uns 14 anos, 13 anos, assim. Mas assim, dois... Ih, deu uma congeladinha. É, o meu... Vou ter que botar a bateria aqui. Deu uma congeladinha. Deu uma congeladinha. Vira a câmera. Desvira a câmera. É, a sua câmera. Desvirou. Desligou a câmera. Ah, tá. Eu estou vendo só... É, isso, pronto. Abaixa mais um pouco. O telefone. Porque eu botei a coisa... O carregador. Aí botava um do Antônio, que vocês ficaram amigos, você namorou ele um pouquinho, vocês ficaram amigos. E depois sempre fomos muito amigos, ele contava o que estava acontecendo lá na Europa, depois ele casou lá também, né? E aí, quando eu fui para a Europa, foi exatamente a época que o Neko estava saindo de Geneve, ele foi para lá e morava em Geneve, né? Ele saiu de Geneve e foi para... Foi para a Xantia. Foi para a Xantia. Eu cheguei assim... Na semana que ele estava se mudando. Quantos anos você tinha? 22. Porque foi nesse ano mesmo que eu saltei as Olimpíadas, então, me lembro bem que foi com 22 anos. Então, eu cheguei em março, assim, mais ou menos lá, e fiquei junto com o Neko procurando um cavalo para comprar para mim e entrar nas provas lá, porque eu só pensava em ir para a Europa montar, porque era assim... Porque você estava fazendo faculdade, né? Aí, o que você fez com a faculdade? Eu tranquei a matrícula, né? Certo. Só pensava. Conheço essa história, já ouvi falar dessa história em algum lugar, não sei muito bem aonde. Sabe aquela Laneipica, aquela revista? Lógico, tinha todas. Então, eu também. E eu via que o meu livro de cabeceira era aquilo. Eu me lembro que antigamente... Amava, amava. Antigamente, a gente tinha muito jornal junto, tinha muito resultado de todas as provas. Tinha o Jornal dos Esportes, aquele jornal Cor de Rosa. Sim, sim. E tinha um cara que se chamava Corinto. Ele estava em todas as provas. Sim, jornalista. É. E fotografia em um jornal. Sempre tinha. Acompanhava mesmo muito. Aham. E... E aí estava falando do Laneipi. Do Laneipi. Ah, do Laneipi. Então, eu conhecia... Eu li aquilo. Eu conhecia todos os cavalos, os cavaleiros, as embocaduras, tudo, sabe? Quando eu cheguei lá... Quando eu cheguei lá, eu sabia quem era quem, aquele cavalo, o outro, conhecia todo mundo. E aí eu fiquei uns dois meses... Procurando cavalo. Esperando, esperando. Eu já não aguentava mais ficar na arquibancada, vendo os concursos, viajava junto com eles. Até que um cavalo... Esse cavalo que, no fim, eu comprei... Era um cavalo da Janine Lefebvre, que era uma amazona muito boa francesa. Sim. E era, assim, o quarto, quinto cavalo dela. Sim. O cavalo saltava muito bonito. Tinha uma espada, uma mão um pouco pendurada. Que era aquele roche de campo. É, roche de campo. Ele tinha estado numa clínica veterinária para fazer um tratamento. Logo que eu cheguei lá na Europa, em Geneve ainda, eu montei ele, que ele tinha voltado de uma clínica, da clínica veterinária. O Neco falou, monta esse cavalo aí. Eu montei ele um pouquinho. Gostei, porque ele era um cavalo leve, uma boca super suave e tudo. Mas montei aquele pouquinho ali e mais nada. E aí fui para os concursos e ela montou esse cavalo nos concursos. E ela montava para o Neco. E em Arrem, ela saltou as provas de baixo, 1,40m, assim, com ele. E chegaram os japoneses para comprar cavalos para as Olimpíadas, que eram em outubro, dali a uns três meses, assim. E aí eu soube que eles iam experimentar o roche. E eu não achava outro cavalo e estava vendo ela saltar com o cavalo ali nas provas em ar. E eu falei com o Neco, o Neco, esse cavalo daí, por que a gente não compra esse aí mesmo, tudo? Eu montei nele, gostei dele, assim e tal. Ele está saltando aí. E era uns cinco dólares a mais do que eu estava pretendendo pagar. Meu pai tinha dito, você pode comprar um cavalo até tanto. E aí eu falei com ele e tudo, no fim ele concordou. E aí eu fechei o negócio do cavalo sem montar ele de novo. Eu montei só aquela vez lá em Coelho. E daí eu fui com a Janu para Fontainebleau, ela ia ficar montando lá, os cavalos todos foram para lá. E eu fui começar a montar o cavalo lá. Aí montei nele, achei super estranho, porque o cavalo não encostava na mão, meio encolhido assim. E eu perguntei para ela, Janu, como é que é isso aqui? Ela falou, não sei, perguntei para o Neco. Não quis te dar a dica do cavalo? É, mas também... Eu não sei por que eu me lembro disso. Ela me deu uma resposta. Aí eu fui para um... Aí o Neco montou ele num concurso antes. Aí deu uma experimentada, deu embocadura, não sei o quê, trocou embocadura. E eu fui para o primeiro concurso, que foi em Doville. Eu saltei as provas de baixo. Depois o segundo concurso foi em... Foi bem? Foi bem? Foi bem já? Foi bem, já foi bem. E você se acertou com ele? Já, já. Depois eu fui a labor. Também eu saltava as provas de baixo e as de cima. O Neco me escrevia na prova de baixo e na prova grande. Todo dia, saltava as duas. Coitado, cavalo. Aí eu já fui sexto no... Eu fui sexto no grande prêmio e a prova do último dia era um outro grande prêmio que o Alfinete ganhou. Eu fui segundo e o Neco foi quarto. Isso foi praticamente perto das Olimpíadas. Então, no jornal saiu a equipe do Brasil foi primeiro, segundo e quarto aqui no grande prêmio. E nesse momento você nem pensava em Olimpíada ou pensava? Você queria ir para a Olimpíada? Seu objetivo era esse. Olha, eu vou te dizer que a Olimpíada me caiu no colo por acaso, sabe? Porque eu estava lá e não tinha mais ninguém lá. E do Brasil não vinha ninguém, sabe? Então, inclusive, quando... depois eu soltei mais um outro concurso que foi em Roterdã. Aí, no primeiro dia, eu ganhei já a prova de um desempate. Aí eu me lembro que a Catie Kruzan que montava e ela era muito amiga do Neco, chegou lá quando eu saí da pista e falou quem é essa? Como é que ela ganhou essa prova? E aí a gente fez a prova. Me diz um... Aí a gente fez a prova das nações. Também fomos bem classificando. Não me lembro em que, mas eu fiz assim quatro e quatro, alguma coisa. Mas você ganhou um grande prêmio de Dovine, não ganhou? De Labole. Isso foi no ano seguinte. Ah, no ano seguinte. Entendi. Bom, aí... Aí acabou Roterdã, então eu fiz Doville, Labole e Roterdã. E aí os cavalos pararam para embarcar para o México, para as Olimpíadas. E aí eu disse para o Neco, ó, Neco, eu estou aqui há muito pouco tempo e o Gerson já estava lá há mais tempo e estava meio sem cavalo. se você achar que o Gerson seria melhor ele ir com o meu cavalo empresto para ele e tudo. E aí ele falou... Porque eu estava assim, minha sem graça, eu cheguei ali naquela hora, eu soltei três provas, vou me meter nas Olimpíadas com o cavalo, na equipe e tudo. E aí o Gerson soltou um concurso com ele e foi normal, não fez nada. Aí o Neco disse, ó, Lúcia, ele soltou nada de coisa, você já se deu bem com o cavalo, já tinha tido um resultado bom. O cavalo é seu, acho que você mesmo deve ir com o cavalo. Então daí a gente foi para as Olimpíadas, foi assim quase um mês antes, sabe? Porque ia lá para o México, ia ser uma daltura e tudo para se adaptar. Ficou uns 20 dias lá. Caramba! Eu me lembro até que eu... eu trabalhei o cavalo durante esse tempo todo, botei uma rédea alemã nele e, meu Deus, ele tinha uma boca muito leve. Quando eu tirei aquilo para saltar, ele não ia, sabe? Foi a minha primeira... Eu olhava aqueles alemães todos trabalhando os cavalo, todos enrolados e tudo, então eu também fiquei olhando aquilo tudo, mas o resultado foi péssimo. Mas tive que me arrumar rapidinho, assim, umas duas semanas antes e reorganizar o cavalo e tal. mas aí já saltei uma prova de adaptação que tinha antes lá para todo mundo e já saltou bem. E aí a primeira... E as Olimpíadas, nesse tempo, era uma prova pelo título individual, que era um grande... Peraí, como é que... Começava com um grande prêmio individual, era a primeira prova. Só era isso, era um grande prêmio pelo título individual, direto. Quem ganhasse a prova era o campeão olímpico. E depois... É esse regulamento que está voltando aí agora, não é? E depois... Exatamente. No último dia das Olimpíadas, era a prova por equipe dentro do estádio olímpico, que depois tinha o encerramento das Olimpíadas dentro daquele estádio, então era uma coisa enorme. Era meio assustador só para dar aquilo. Ou seja, exatamente como vai ser a próxima Olimpíada, né? Primeiro o individual e por último, a última prova da Olimpíada toda, né? A disputa por equipe do hipismo. Ah, e aí foi no estádio... Como é que você foi? E três... Só três também. Saltavam também só três. A equipe era só de três. É, o quarto era o reserva. O quarto não saltava. Olha, a equipe era só de três também, exatamente como vai ser. É o que vai ser agora. Então foi você, o Neco e o Alfinete. O Alfinete, e o Gerson foi de reserva. De reserva. E o Neco com que cavalo? Com cavalo russo chamado Passop, que não era assim o supercavalo. E o Alfinete com o Cantal, que era o cavalo dele, mas o Cantal não estava... Ele não estava bem lá, sabe? Não estava bem. Então, a primeira prova, pelo título individual, foi num lugar que chamava Campo de Marte, que era um gramado aberto, assim, como se fosse um parque ou alguma coisa assim. Eles colocaram arquibancadas em volta e tudo. E eu entrava de primeira na equipe. Poxa, sujeira com você, hein? Eu saltei de número cinco. E aí, eu fiz a primeira passada. E os nervos? E os nervos? Eram duas passadas. Hein? E os nervos? Os nervos? Não, olha só. Uma coisa que eu fiz, sabe? Foi... Eu tinha uma agendazinha e eu escrevi umas coisas para me lembrar. Primeiro que eu não podia pensar que eu estava numa Olimpíada para começar. Tinha que pensar que eu estava saltando uma prova qualquer para não me empolgar e ficar assustada. Enfim, eu tinha que estar concentrada e montar, pensar ali como é que eu tinha que montar o cavalo e estar com o sentimento ali tranquilo e tudo. Então, eu trabalhei muito a minha cabeça para isso. Eu depois, você sabe, até eu fiquei pensando assim, caramba, eu nem senti aquela empolgação. Te juro por Deus. É a Olimpíada, eu estou entrando aqui na Olimpíada, porque eu procurei ficar tão calma, sabe? Tão concentrada. Focada, né? E é engraçado que na distensão eu olhava todos aqueles maravilhosos, o Vincler, o Doriolap. Na minha época... Eu estou aqui do lado deles. Esse Tancraus, aquela torna todo mundo aqui nervoso, e eu ali trabalhando o meu cavalo. E aí, na primeira passada do Grande Prêmio, o meu cavalo, o rio era de cinco metros, sempre era. E meu cavalo não era um super saltador de rio. E eu fui mais ou menos contando que ele ia descer na faixa ou por ali. E era uma linha, o rio e mais um obstáculo com o obstáculo na frente. Então, quando eu fui para o rio, eu fui, cheguei bem e tudo, mas não esperava o salto grande dele. Só que ele deu um salto enorme, caiu assim... Muito perto do outro. Quase um metro depois da faixa, sabe? E nisso, eu aí... Como tinha o obstáculo... Eu encostei nele um pouco forte, ele era muito delicado. E quando eu encostei nele, porque mudou, mudou na minha cabeça, eu levei o sujo com aquele salto que ele deu. Aí, quando eu botei a mão nele, ele saiu da reta do outro obstáculo, sabe? Eu tive que dar a volta e saltar. Então, eu fiz isso aí e fiz uma falta no oxirreal, que não era o mais alto nem nada, o número 3. Fiz 7 pontos. Então, eu fiquei... Estava em sétimo. Mas, Lúcia, desvio, contava 3 pontos? Ah, é? 3 pontos. Hoje em dia que é 4. Estou até confundindo. Então, eu fiquei com 7 pontos e eu estava em sétimo depois dessa primeira passada. E aí, eu fui na segunda passada e aí que foi aqueles obstáculos tipo potência, que era o grande prêmio. A segunda passada eram 6 ou 7 obstáculos e que tinha um muro de 1,80m, tinha aquele talóxia de 1,70m por 2,20m e tudo. que apareceu um videozinho que o D'Ambrosio e o venezuelano, como é que se chama? Palácios. Palácios. Sob as alturas desses obstáculos das Olimpíadas que depois disso mudou muito a armação porque mais alto do que aquilo não dava para fazer. Óxia de 1,70m, muro de 1,80m, tudo isso no meio do percurso. É, você saltava o 1, o 2, o 3 era esse muro de 1,80m, depois era uma tripse de 1,70m por 2,20m também. Era esse óxia, esse óxia grande, tudo. Quando a gente foi reconhecer a pista... O Gerson estava junto comigo e aí ele foi no meio desse óxia, ele abriu os braços no meio, olha que largura que está isso. Eu falei, o Gerson, não quero nem olhar, eu passei assim ao largo porque eu vou ter que saltar mesmo, eu vou ter que saltar, não quero nem me impressionar, nem olhei muito, passei assim, um, dois, três, quatro, cinco e acabou. Não tinha jeito e eu ia lá no começo e não ia poder ver nada do que estava acontecendo, o que até foi bom. Foi uma desgraça. Quem saltou antes de mim, que foi o Kevin Bacon, um australiano, ele passou esse óxia e eu fui em seguida dele e passei também. E ninguém mais passou. Nos 45 cavalheiros que tinham, acho que ninguém mais passou esse óxia. conhecido, a altura desse óxia, o tamanho, largura e tudo, que numa Olimpíada só duas pessoas passaram. E o resto? E o muro? Você passou o muro também? Não, meu cavalo, ele não tinha o gesto assim muito, e eu olhava aquele muro e ficava imaginando, como é que eu vou passar esse muro? Como é que ele vai se mexer nesse muro? Como é que eu tenho que chegar ali para ele, passar isso? Porque ele se mexia muito diferente, assim. Então, ele arrastou de barriga, eu tirei a caixetinha de cima, assim, nesse muro. Depois eu bati na vara da entrada da trips, já pensou? De baixo. A primeira, a primeira, a primeira, a gente vai ter um metro e dez, um metro e vinte, e eu cheguei, botei um pouco de impulsão e cheguei perto para cobrir, né? Nessa que eu cheguei um pouco perto, essa mão dele um pouquinho assim, dei uma casqueada nessa vara da frente. E aí, então, fiz a falta no muro, nessa vara de baixo da trips e na saída do duplo, que era o último, que também estava bem grandinho, tudo. E você ficou relativamente bem classificado, os outros foram pior? Como é que foram os outros da equipe? Eu fiquei em décimo segundo, o Neko ficou em décimo sétimo, se eu não me engano, e o alfinete, ele não se classificou para essa segunda volta, porque para a segunda volta iam, não sei se os vinte melhores, alguma coisa assim. Entendi. Bacana. E aí, no último dia, você foi na equipe, prova da equipe? Aí, no último dia, eu fui, e aí foi no estádio, né? Ah, no estádio, é? Foi no estádio, depois ia ter o encerramento, né? Então, armaram a pista no meio daquele gramado, eu tinha a pista de atletismo em volta, e a prova estava armada ali. e você te estendia muito longe, sabe? Porque não era um lugar propício para isso, né? Então, você te estendia longe e vinha andando, ao passo, até chegar na porta do estádio, que ficava fechado. Então, você não via nada. Eu não vi nada, eu, então, que era no começo, não vi nada do que estava acontecendo. Você continuava no começo, continuou no começo. Continuei. Aí, quando abriu a porta, saiu uma irlandesa que desceu do cavalo e apagou assim no chão na minha frente. Apavorada com as alturas. É, aí eu entrei e o Neko foi andando junto comigo, sabe? Enquanto você foi descendo, andava um pedaço, atravessava a pista do atletismo até entrar lá dentro da pista. ele foi andando ali comigo, falando alguma coisa e tudo. Eu entrei lá e quando eu cheguei no meio da pista, eu olhei e falei, onde é que está o júri aqui no meio desse negócio, né? Você cumprimenta sempre olhando para o júri, né? Mas eu não sabia onde é que estava o júri. E aí, eu comecei, a prova foi, o resultado dessa prova de equipe foi uma coisa horrível, por exemplo, a equipe que ganhou, que foi o Canadá, ganhou com 104 pontos perdidos. Ou seja, cada um fez 50, quase. É, eu fiz 20 em cada passada, 20 e 20. E o tempo também estava apertadíssimo, fazia 4 pontos de excesso de tempo, eu fiz 4 pontos de excesso em cada passada. Todo mundo fazia excesso de tempo. Só 3 cavaleiros fizeram dentro do tempo que foi acho que o Chocanilio, o David Bloom e o Neko na segunda passada do grande prêmio dele, porque a primeira passada dele não foi boa e ele ficou danado da vida, foi lá, deu um trabalho nesse passop. Depois ele voltou, eu acho que ele fez 8 pontos dentro do tempo, foi um espetáculo, porque ele ficou muito doido com esse passop com o resultado da primeira passada. E eu fiz 20 ou 24 pontos na primeira passada, tinha o que tinha de difícil era a linha do triplo, era o muro, era uma tripse, 5 lances, você tinha que dar uma arrumada. Não, a linha. Eu não me lembro, é, a linha, era uma tripse, 5 lances para o triplo, e a entrada do triplo para o muro, que tem essa fotografia aí que você botou no coisa, ali era a entrada do triplo. Muro, Oxford e Oxford. Caramba! O que? Quanto? 7,5 ou 10,5? Eu acho que... Deve ter um lance. Um lance ou dois? Eu acho que dois lances para o primeiro Oxford e um para o segundo Oxford. Eu não me lembro se era 2 e 1 ou 1 e 2. E também deu muita, mas muita falta, porque estava grande, alto, largo. Esse muro enorme na entrada do triplo, imagina. É, o muro, sei lá, podia ter, não sei, uns 50 ou 60, assim, e depois daqui de 1,80, isso estava beleza. Mas o negócio é que era um muro que freava um pouco, e depois a distância estava difícil para entrar no triplo. Depois tinha uma linha e o rio com também 5 metros, com um duplo dióxido todo rústico contra o sol que você não via nada, sabe? Então, esse duplo dióxido também deu muita, muita falta e foram as grandes dificuldades aí do... E o tempo, né? O tempo estava mal arrumado. E não era comum naquela época o tempo ser apertado, né? Não era comum naquela época o tempo ser apertado, era? Não, não que eu me lembre, não. pegou meio vocês de preso prevenido. É, acho que teve um erro aí nisso aí. Entendi. Quem arrumou? Você lembra quem arrumou? Foi um mexicano. Entendi. Entendi. E depois da Olimpíada, o que você fez? Depois da Olimpíada, a gente foi para Nova York saltar um concurso, foi no Madison Square Garden e a gente fez Nova York e Toronto também. Tinha um concurso em Toronto. E como a gente estava ali no México, então a gente fez Nova York dentro do Madison Square Garden a pista era mínima e você distendia também no lugar que tinha o teto baixo, então você não podia saltar muito alto, você pulava o metro mínimo e era o máximo. E era só um corredorzinho assim que você ia. Gente, as pessoas reclamam das distensões, hoje em dia, não é, Lúcia? Caramba, eu não podia saltar alto por causa do teto, batia a cabeça no teto, não acredito. E os cavalos ficaram lá durante... Porque isso tudo era lá no último andar da Sonsco e a Garda, então as cocheiras tudo montado lá em cima e a pista era super pequena. Eu vi gente que às vezes você saltar seu obstáculo no meio da pista e se você não dissesse logo para o cavalo eu vou saltar aqui e vou para a direita, o cavalo podia de repente sair para lá e você entrou para o outro lado, sabe? Eu vi acontecer isso. O cavalo para um lado, o cara para o outro. Caraca! E aí foi bom, eu fui quinto no grande prêmio lá desse concurso. Olha, que legal! E vocês três foram lá de novo? Você, o Neko e o Alfinete? O Alfinete, é. E aí depois fomos para Toronto também, teve um outro, era uma feira, uma feira que tinha e tinha esse concurso também, era um concurso também conhecido. Esses dois concursos depois os cavalo voltaram para a Europa. Em princípio eu tinha ido para lá para ficar montando um ano e voltar, para terminar a minha faculdade, porque eu tinha colocado a matrícula e tudo. Mas só que eu demorei para achar o cavalo, no fim eu soltei só três concursos na Europa, fiz as Olimpíadas e depois fiz esses dois e estava indo bem. Então eu voltei para o Brasil e consegui voltar de novo para a Europa mais um ano e depois voltei mais um outro ano. Então eu voltei no outro ano, em fevereiro, bem no início da temporada, aí fiz todos os concursos que eu sonhava na minha vida de fazer, que foram ir a Roma e todos esses concursos que a gente, você devia conhecer lá na Ipique também. Que bacana! Não, eu fui esses concursos, quer dizer, alguns eu fui, não todos, mas... Ah, aí você foi, você pulou a Arrem e aí, como é que foi? Você congelou, o que foi? É, Arrem, como é que foi Arrem? Arrem é... foi bom, foi um espetáculo, é um sonho você saltar lá, acho que todo cavaleiro que puder chegar e ir lá tem que ir lá e tem que saltar lá, porque o público é um espetáculo, eles entendem o que eles estão vendo, eles apreciam os cavaleiros, eles conhecem os bons cavaleiros e tudo, é um espetáculo. e eu fui bem, eu me classifiquei numa prova num dia, num outro e no grande prêmio também eu fui sexto, eu fui sexto, eu fui no desempate. Beleza, hein? Espetáculo. Você sabe que nesse tempo que eu fiquei lá foi praticamente dois anos e meio de concurso, eu fiquei três anos saltando concurso e comecei a pular sempre com esse cavalo, sempre com esse cavalo. Eu saltei, todas as provas que eu saltei eu escrevi num caderno, eu tenho tudo escrito, desde a primeira prova, que legal, todas as faltas eu fiz, aonde eu bati, vertical e óxido, óxido, vertical e óxido. Olha, que bacana, que bacana. Então, eu tenho todas, todas as provas da primeira até a última que eu saltei lá e quanto eu ganhava de prêmio dinheiro, não sei o quê. Então, é... E o prêmio dava pra te sustentar lá, não? Olha, eu passei um ano que eu consegui, até comprei um carro pra mim, depois de Labole, por exemplo. Aí você ganhou o grande prêmio de Labole. E Labole, eu fui segunda no Derby e no dia seguinte eu ganhei o grande prêmio. Que espetáculo! Eu comprei o Mini Morse pra mim usado e tudo. mas, olha, mas em Arrem eu fiz, eu fui no desempate e eu me lembro que eu perdi uma curva, sabe? Eu me distraí na hora do desempate, perdi uma curva, mas fui sexto, já foi uma coisa maravilhosa. Poxa! fiquei super contente. Mas o que eu ia dizer é que nesses dois anos e meio que eu saltei, eu contei que eu fiz 31 grande prêmios, entre grande prêmio e Derby. Eu me classifiquei em 20 entre os dez primeiros. que maravilha, hein? É, então foi assim... Ótimo resultado. É, foi uma coisa assim bem regular. Tive só uma época que eu estava num concurso de grama e estava chovendo muito e o riso estava horrível e aí ele deu um refugio porque escorregou e aí sai um pouco de confiança, assim. Eu passei uns dois concursos meio com problema e quando eu fui uma outra vez em Arrem também eu me lembro que o Neco mandou vai com esse chicote comprido meio escondido porque a gente estava numa época que tinha que dar duro nele que ele estava meio desconfiado, sabe? Depois daquilo que ele pegou. Mas aí depois engrenou de novo. E assim, de resultado, de resultado, eu fui a Roma, eu fui a Ertog em Bosch nesse primeiro, em fevereiro, março, foi lá logo no início do ano e o Neco não foi, eu fui sozinha e aí me botaram num hotel, como eu estava sozinha, não me conheciam muito, me botaram lá num hotel, lá num quarto sem banheiro, sabe? Daqueles que você tem que sair para ir lá no fundo do terredor no banheiro e eu não sei, mas eu tenho a impressão que também não tinha calefação, sabe? e estava no inverno. Eu fiquei, caramba, fiquei danada da vida. E aí eu escrevi isso em algum lugar e o pessoal me gozou. Então, ah, quer dizer que para ganhar um grande prêmio é só botar num quarto sem banheiro. Porque você foi lá e ganhou um grande prêmio. Aí eu ganhei a primeira prova do dia, no primeiro dia eu ganhei a prova e no último dia eu ganhei o grande prêmio, foi no desempate por mais uns seis ou sete. Caramba! Ganhei, em segundo foi o Harvey Smith, em terceiro foi o Winkler e depois, sei lá, não me lembro o resto, mas aí eu ganhei o grande prêmio no desempate, o lugar era pequeno, sabe? E aí eu estava sozinha, não tinha o Neco lá. Indoor, né? Eu fui lá para o paddock olhar o que o cara antes de mim estava fazendo e eu vi que ele na linha, ele embalou e fez um lance a menos, um lance a menos e pá, 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 pá. Aí eu olhei aqui e falei eu vou fazer igual. Aí saí também, enfim, isso aí. E aí ganhei assim por um segundo, um décimo do... Caramba! Do Harvey Smith, sabe? Dele, sim. Parei o cavalo em cima da cerca, as pessoas ficavam na arquibancada assim, bem junto da cerca, sabe? Eu me lembro que a linha de chegada eu cruzava e estava logo ali em cima. Eu me lembro que eu cruzei a linha de chegada e fui quase em cima das pessoas, todo mundo chegou para trás. Maneiro, beleza. É, só fera mesmo, estou falando do Hélio. Olha aqui, e os obstáculos eram enormes assim também, que nem na Olimpíada, Lúcia? Não, não. Não, aí já era mais normal. Foi só na Olimpíada. E depois... Isso aí é o segundo... Eu também fui a Roma, que eu fui a Roma também, o Néco não foi, eu fui sozinha também, porque eu morria de vontade de saltar em Roma e tudo, né? É, lógico. Eu fui lá e não me abriu a Roma. Então, naquele tempo, ainda era aquela gradezinha baixinha assim, sabe? e tinha um desfile de carro. Grama? Grama, é. E eu também, no Grande Prêmio, eu fiz ela, fui no desempate, e o Piero, diz eu, ele estava montando um cavalo que se chamava Red Fox, e esse cavalo pulava a cerca para fora com ele todo dia. O cavalo dava uma coada e saltava para fora, a cerca era baixinha. e aí, nesse último dia do Grande Prêmio, ele fez zero e foi no desempate também. Eu saltei e eu estava na frente. E ele ia depois de mim. Falei, putz, vai ser hoje que esse cavalo não vai saltar essa cerca de novo, né? Mas não, não saltou e ele ganhou o Grande Prêmio e fiquei em segundo. Pô, que beleza, que maravilha, ter segundo na piada de cena de Roma, né, Lúcia? É, foi muito legal. Que espetáculo. Estão perguntando aqui uma boa pergunta. Tinha muitas mulheres competindo ou não deviam ter, né? Não, tinha. Tinha umas muito boas. Tinha. A Annelie Drummond Hay, que era uma inglesa, era um espetáculo, assim. Ela ganhava, ela tinha um cavalo rápido, tinha um cavalo dela bom. Tinha ela já no Lefebvre, que era muito boa também na época. O que mais? Eu não pensei nisso para me lembrar antes. Vem cá. Essas coisas ficam meio guardadas, assim, lá no fundo. Fica, tem que puxar, né? Pois é. Aí faz, assim, igual o telefone, pensa, aí recarrega, né? É, que eu me lembro, assim, que me chamou. Não, não, tinha a Catie Cousa, que era um espetáculo. Catie Cousa, que você falou, é americana, né? É, um espetáculo, o estilo dela era uma maravilha. A Mary Chapot também, mulher do Frank Chapot também, montava super bem. Entendi. E aí, isso já foi o segundo ano que você estava lá na Europa? O terceiro, no caso? No segundo ano, foi que eu ganhei esses... O grande prêmio de... Acho que foi Arthur Gainbosch. Deixa eu ver aqui. É, Laboli foi em 69 e Arthur Gainbosch também. Os dois grandes prêmios foram em 69, no ano seguinte das Olimpíadas. Ô, Lúcia, deixa eu falar uma coisa. O de Roma foi em 70. Olha só, a gente, faltam cinco, quatro minutos pra acabar essa live. Eu acho que eu vou... Ah, eu fui a Hamburgo também. A gente tem que falar de Hamburgo. Foi duas vezes. Vamos falar agora na volta. Gente, eu vou encerrar e deixa eu ver qual é a outra pergunta aqui. Peraí, só pra não perder a pergunta. Eu vou encerrar a live e... e... Mobruco e Polares foram da sua volta. É, não. Você entra de novo. Entra todo mundo de novo. Tá? Vou encerrar aqui e a gente entra todo mundo de novo. Até já. Tá. Tá bom.